Em 5 de junho de 2019, uma data importante do Portal de Ativação Galáctica, que está ocorrendo em uma energia conhecida como Vento Magnético Branco. Essa energia está conectada ao próximo ano galáctico, que estamos mudando para 26 de julho de 2019. Hoje falaremos sobre estar presente, ouvir a voz interior, comunicar-se com seu espírito, ativar seu DNA para poder experimentar mais expansão. Portais de ativação galáctica ajudam a integrar os raios cósmicos, informações que chegam ao reino físico. É onde o tempo cósmico se encontra e se funde com o tempo linear. O quadrado T entre o Sol, Júpiter e Netuno, em sinais mutáveis, está ajudando a criar os ajustes internos necessários. Saturno retrógado Em Sextos de Capricórnio, Netuno em Peixes, está nos ajudando a permanecer ancorados e finalmente começar a alcançar a harmonia através da percepção daquilo que o nosso eu interior, nosso espírito sente. E do que nossa realidade está nos mostrando com base na forma que assumiu ou manifestou. Harmonia através do conflito, Vênus em Touro, Trígono, em Plutão, retrógado em Capricórnio, é uma energia positiva que nos ajuda a entender o desejo da alma, verso desejo do reino material, de um modo harmonioso e equilibrado. A energia de Plutão e as experiências de Plutão nos ajudam na fusão com o nosso eu infinito, Decompondo os aspectos da nossa personalidade. Hoje é o sexto dia do 12º ciclo da Lua, conhecido como a Lua do Coelho de Cristal. Alguns dizem que este ciclo lunar está ligado aos gêmeos maias, Onapu e Ix Balanque, que é simbólico para ver além das ilusões, das distorções da mente, dentro da matriz maia e superando os testes e lutas divinas, pelas quais passamos para nos erguermos das sombras do mundo inferior. O começo da mudança começou a se manifestar para muitos durante o ciclo da décima Lua. Desvios e liberações para liberar durante o décimo primeiro ciclo lunar e agora está sendo cristalizado durante este ciclo atual. O décimo segundo ciclo lunar. Durante este ciclo lunar, os pontos começam a se conectar. Estamos nos aproximando da mudança de frequência neste planeta à medida que este ano galáctico ressoa. do tom 13. E se encerra. E começamos um novo ano galáctico com ressonância do tom 1, que mantém a frequência da unidade, unicidade, atração, manifestação. Nosso propósito. Unificação e iniciação. Ponto zero. Despertar. Fundir-se como um. Amor incondicional. Novos começos. Ativação. E a energia do feminino divino. Também temos uma onda que vem trazendo mais downloads. Clareza e maior consciência. Eu te amo. E se você quiser experimentar mais desta expansão dos Trabalhadores da Luz, em um dos links na descrição deste vídeo, você vai encontrar a transmissão Thunder Bang, de Paul Butter. que ajuda a ativar os 12 códigos do nosso DNA, que acende a felicidade, o amor e a luz. Desejamos bênçãos para a sua vida, compartilhado com amor por Michelle Vernier. Gratidão por assistir este vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui no canal. Curta, compartilhe, gratidão por nos acompanhar.